Música Boa noite a todos os web espectadores da TV Itajubá, sua TV digital de alcance mundial. Nós estamos aqui para mais uma edição do programa Empresa na TV, que é um apoio da Associação Comercial Industrial e Empresarial de Itajubá. Nesta noite, eu estou aqui, uma satisfação imensa em receber a engenheira química Valda Raquel Machado Esman, tá correto? Tá. E o seu esposo, Cido Esman, que também é químico. Um prazer recebê-los aqui. Uma boa noite a vocês. A Valda e o Cido, eles têm aqui em Itajubá, uma empresa que inaugurou recentemente. É isso, Valda? É o Chalé Sonnenhof. Sonnenhof. E é ela que você veio contar um pouquinho pra nós da sua história, né? Exato. O Chalé Sonnenhof, ele surgiu de um sonho, pelo que você estava me contando um pouquinho antes de nós começarmos o programa, né? Como esse programa, Valda, ele é direcionado aos empresários e aquelas pessoas que têm um sonho de montar uma empresa, então a gente geralmente chama os empresários aqui pra estarem contando um pouquinho da sua história pessoal, né? Como que surgiu a ideia, como que vocês tiveram o sonho realizado. Então, eu gostaria de começar perguntando pro Cido, que tem a fazenda, que hoje vocês têm lá toda uma produção, que aí, a partir disso, é que veio a realização desse chalé que vocês abriram aqui na cidade de Itajubá. Conta um pouquinho pra gente, Cido, como que funciona essa fazenda, como que começou todo esse projeto. Bom, a fazenda é a seguinte, nós dois trabalhamos em uma multinacional e sempre tivemos uma preocupação, depois de ter aposentado, o que fazer? Porque quem trabalha, eu trabalhei 39 anos nesta empresa, a Valda 31, e você não sai assim de hoje pra amanhã sem fazer nada. Então, a gente sempre observou o que poderíamos fazer. Como que eu tinha aí, tem vínculos, tem raízes em sul de Minas, casei com a mineira, né? E ela tem uma pequena propriedade, onde que nós começamos a fazer jurássico primeiro, final de semana, e depois, na indústria apareciam muitas abelhas, né? Tem chamas de abelha. E eu já tenho, desde a época da infância, o meu pai já tinha a criação de abelha e nós tínhamos nosso próprio mel. E aí, tinha que ter um lugar pra colocar essas abelhas. Aí nós resolvemos trazer aqui pro sul de Minas. E não bastando isso, nós compramos mais terras, investimos. E aí, o que fazer? Aí optamos para criar gado de leite. E aí, começamos bem devagar, com 15 novilhas. E aí vamos crescendo, 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 até chegar numa produção boa. Chegamos a tirar quase 4 mililitros de leite. Só que era muita loucura, era muita correria. Então, também não era o que a gente queria. Sim, essa correria toda é devido a uma exclusividade que você tem, que é um diferencial dessa criação de gados também. Aí nós investimos em genética, melhoramento genético, para ter uma produção melhor. E isso faz uns 19 anos que a gente vinha fazendo isso. e a gente sempre trabalhou para ter um galo de leite, um galo que tem que produzir, tem que estar tudo registrado. E nos últimos 5 anos, nós também certificamos a fazenda livre de tuberculose e procelose, que o Ministério da Agricultura de Minas Gerais faz aqui, controlado pelo IMA, que acompanha isso. Você não pode ter certeza que todos os animais são sadios. Bom, aí como a produção de leite não é um negócio, tem altos e baixos, um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, e tudo que você compra é baseado em dólar, por exemplo, a soja, é cotado na bolsa de Chicago. Então, você não sabe como é que vai ser o amanhã. Aí, nesses últimos 2 anos, nós estudamos, vamos fazer a segunda fase. E aí entrou bastante coisa, fabricação de chileia, os doces, os amigos pedindo, ah, por que você não faz isso, não faz isso, e a gente vai atrás e tenta pesquisar. Aí surgiu a ideia, então, de começar a produção dos doces, né? Porque até então você ficou somente com a criação dos gados, que são gados holandeses. E aí a dificuldade do mercado, Cido, é isso que eu queria que você colocasse um pouco para os empresários que nos assistem, né? O mercado brasileiro é um mercado difícil, né? Esse ramo também é um mercado que enfrenta muitos desafios por conta dessa cotação de preços. Quando você chega num momento desse, né? Com uma fazenda já com 19 anos, e se depara com toda essa dificuldade, chega um momento que dá vontade de desistir? Acho que chegou várias vezes. Então, e aí qual que é o conselho que você dá, né? Para as pessoas que nos assistem. Porque a vontade de desistir, ela realmente vem. O conselho é... Como é que eu vou falar? Quando você começa um negócio, principalmente o gado, é que nem uma cachaça. É muito difícil você desistir. Sim. Mas você não pode levar sempre prejuízo. Então... Diversificar. Nós diversificamos, optamos de abrir um pequeno laticínio. Inclusive, o laticínio, um dos filhos meus está comigo e está cuidando, é agricultura familiar. E aí nós estamos agora investindo, fazendo sempre umas coisas novas. Por exemplo, esses últimos 14 dias nós lançamos o requeixão. Aí também o requeixão puro. E aí foi pedido, não, mas você não pode fazer o requeixão com alho manchericão que vende? Mas será? Vende isso. E está vendendo muito bem, tanto na loja aqui de Itachubá, como nos parceiros que nós temos em Monte Verde. Sim, vocês já estão fornecendo na cidade de Monte Verde. E as pessoas têm... Eu, particularmente, aprecio muito os produtos. Já tive a oportunidade de visitar o chalé, que daqui a pouquinho a Valda vai estar falando mais a respeito. E são produtos, além de deliciosos, são produtos que eu, como consumidora, eu tenho tranquilidade em consumi-los. Porque a gente sabe que o diferencial de uma empresa para essa credibilidade toda é esse caminho que vocês estão trilhando. Essa preocupação de ter um gado bem cuidado, de ter o registro nacional que se é exigido. Tudo isso é um caminho, Cid, que faz um diferencial na sua empresa. Não é verdade? Isso que você falou é muito importante. A gente sempre tem de, por exemplo, fabricar ou fornecer os produtos sempre de melhor qualidade e, mesmo sendo de boa qualidade, tem sempre que tentar aperfeiçoar o que o público quer. O público é muito exigente. E, então, é isso que nós estamos fazendo. Eu acho que é uma coisa que você tem de... você não pode deixar. Você tem de escutar o público, o consumidor, o que ele quer. Ele quer mais açúcar, está muito doce. Então, vamos trabalhar para adaptar aquilo que o público... Está pedindo, né? Está pedindo. Isso é uma das grandes vantagens, saber escutar o cliente. Sim. Cid, e hoje você conta na sua fazenda com quantos colaboradores? Hoje tem oito colaboradores. Sim. E você os capacita? Como que funciona a capacitação do teu pessoal? Qual o cuidado que você tem em estar sempre capacitando as pessoas que trabalham lá para que elas também possam estar apresentando um trabalho com resultados? Nós trabalhamos já desde o início. A gente trabalha no sindicato rural, no qual sou sócio também. Nós temos os cursos pelo Senar. Então, nós começamos a fazer o módulo um dos produtos lácteos, depois o módulo dois. E como muitas outras pessoas fizeram. Agora, os funcionários, sempre quando tem um curso, tem uma palestra, por exemplo, aqui na região, nas cooperativas, nós mandamos os funcionários para participar da palestra sobre plantio, sobre inseminação, sobre conforto animal e de tudo que a gente acha e nós mandamos os funcionários. Isso é importante, sim. Por exemplo, as próprias palestras, da associação, nós pagamos o ingresso, mandamos o funcionário para sempre aprender coisas novas. Eu tenho funcionários que tomam um teste da inauguração da fazenda. Da primeira vaca parida. É, o primeiro animal está hoje ainda comigo lá. Ele já tem filhos com 17 anos e foi criado. Chegou solteiro, casou, teve filho e está até hoje lá. Isso é um diferencial que é muito importante. A rotatividade na fazenda é muito baixa, muito baixa. Os funcionários, eles permanecem, nós temos esse com 19 anos, mas tem funcionários com 8, com 9. O mais novo, acho que já está com 6, 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então, isso é uma prova, porque a gente procura também, eu acho que o que falou, é, mas é tão difícil arrumar as pessoas no campo. O trabalho na fazenda, ele é tão diversificado, tem tanta coisa de fazer, então, você tem que ver também o que a pessoa gosta mais de fazer e tentar encaixar aquilo. Então, a gente fala para eles o seguinte, que é o trabalho de equipe. Nós tentamos fazer tudo o que a gente ouviu nesses 18 anos sobre trabalho em equipe, na indústria, no comércio. Tinha teatro falando disso, como a gente já participou aqui na associação agora, na área comercial. Mas, onde a gente tinha, e sempre levamos pessoas para falar, sabe, de amigos, os veterinários, faziam, assim, umas pequenas palestras, reuniões com eles, falando do trabalho em equipe. Eu acho que a gente conseguiu isso. Isso é fundamental também. Porque eles se colaboram entre si e a gente tenta colocar o cara naquilo que ele mais gosta. Tanto que a gente agora tem um novo funcionário porque a gente está percebendo o interesse que ele tem pelo laticínico. Então, olha, você vai treinar alguém para fazer o teu serviço, que ele faz muito bem, para você vir para o laticínico. Ele está sentindo que ele gosta. Ele faz, está sempre curioso, querendo participar. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente também ir transferindo, né, vendo isso. E esse trabalho é muito bom de fazer. Isso é importantíssimo, né? É um investimento, né, Silo, que vocês têm em pessoas, né? E isso, nas empresas em geral, é muito importante. Porque as pessoas, elas se sentem, elas se sentem acolhidas pela empresa. A pessoa tem que se sentir valorizada daquilo que ele faz. Seja o mais simples o serviço, se você não valoriza, não vai, não funciona. como também tem que ter conforto, tem que ter uma casa adequada para ele, porque se a família não está bem, o funcionário também não está bem. Então, tem, precisa ser sempre observado isso aí. Sim, e essa paixão, né, que vocês têm por tudo aquilo que vocês fazem, acaba transmitindo para o quadro de colaboradores, com certeza. porque na maioria das vezes é assim que ocorre, Os colaboradores, eles estão sempre olhando para o dono da empresa. Então, o supervisor, aquele que está mais diretamente ligado, né? Se ele é um colaborador que acolhe, que dá força, que dá ânimo, isso acaba transmitindo para todo o quadro restante. Exatamente. E, Cido, e para aqueles que estão hoje no mercado, né, trabalhando com esse ramo, qual é o seu conselho, assim, qual a sua dica para aquele produtor de gado, para aquela pessoa que está lá trabalhando, iniciando um projeto parecido, semelhante com o teu? Qual é o conselho que você daria para que a pessoa possa se sentir também mais incentivada? E, Cido,